Eu acho que a razão de existir do Corpo de Bombeiros é a questão da vida humana. Isso para a gente nunca perde valor, nunca é um número para a gente. Quando a gente vai atuar em uma situação como essa, a gente sabe que por trás daquela vida existem parentes que querem poder velar o seu parente, que querem informações, existem familiares, existem amigos. Então, toda vez que a gente vai atuar em uma ocorrência, seja uma ocorrência mais simples, um acidente rodoviário, até uma tragédia desse tamanho, a gente sempre tenta colocar em primeiro lugar a consideração da perspectiva humana. Eu acho que por isso que as pessoas desenvolveram uma simpatia grande com o nosso trabalho, porque elas perceberam ali que aquilo dali não é só uma profissão para a gente. É realmente uma... a gente está ali de corpo, de alma presente também e está tentando fazer isso da maneira mais respeitosa. É difícil mesmo nós, sendo profissionais de emergência, a gente atuar em uma situação como essa, porque são as nossas pessoas, é o nosso estado, são as nossas cidades, entendeu? E eu acho que o Corpo de Bombeiros sempre tem essa questão da característica de ser mineiro. E o povo mineiro, naturalmente, nós temos uma hospitalidade, uma solidariedade, um vínculo muito grande. Então, as pessoas perceberam, conseguiram vislumbrar isso nas nossas atividades. Quando a gente está rastejando ali na lama, a gente faz aquilo dali acreditando em coisas que vão muito além, simplesmente, das obrigações profissionais. E as pessoas percebendo isso, felizmente, nós recebemos muitas mensagens de apoio e de carinho, que são super importantes também para o nosso trabalho, para o desenrolar disso. Obrigado.